Esperto na cobertura do Douglas Esquilo, afastou o mal o zagueiro, o Ítalo pintou, bateu, salva, sensacional o Jandrosdi! E a chance que apareceu pro capitão Ítalo. Toso ao invés de clarear pra lateral, tentou chutar pra frente, né? Pegou um bloqueio ali do remo, a sorte dele que o Jandrosdi captou. Passamos os 14 minutos. Sem ser do Campeonato Brasileiro aqui na terra do nosso futebol. Ligação direta procurando o Pedro Vitor, saída do gol do Jandrosdi. Pediu, Robinho, avançou Robinho na grande área, aparece a cobertura do Rafael Castro, falhou Rafael Castro, Bruno Santos não conseguiu dominar. Pavani chega pro Volta Redonda, Jurinho Monteiro, MV, recuperação de posse de bola no Volta Redonda, MV no cruzamento, segunda trave, Bruno Santos de cabeça, salva, Línger! Isso é trabalho de semana, de treino do técnico, jogada ensaiada, quase o gol, veja só. Bruno Santos aqui, aberto, segunda trave, Marcelo Rangel saiu, não achou nada, Línger salvou. Forte na bola, parado, Voltaço segue no campo de ataque, mais um escanteio. Autorizado, pé direito, cruzamento, no alto, o corte foi do Línger, insistência do Volta Redonda no campo de ataque. Bruno Santos deixa sair a bola pra linha lateral. Pé direito na cobrança, levantamento na grande área, salva de cabeça, Línger! Toque providencial pra trás, área do Volta Redonda, MV, bola parada, cruzamento, alto, outra vez Línger afastou. Fica com o rebote, acelera o jogo pela direita, lá vem Pedro Vitor, avançou, entrou na grande área, bateu pro gol, pra defesa do Jean Drosny. Jornada característica, Bruno Barra, o jogo segue, sem falta, Pedro Vitor, boa bola, na passagem pela direita, Jaderson! Aquela perna que não é a dominante, ele é canhoto, levou pro fundo com a perna. Diogo Batista na bola, parada, cruzamento na primeira, trave! O que que foi isso? Foi um voleio? Foi uma bicicleta do Pavani! Linha de fundo, tiro de meta pro Volta Redonda, pucou para a barreira, autorizou o árbitro, Diogo Batista! Essa bola bateu na rede, mas por cima do travessão! Teve gente lá do outro lado, que gritou gol, mas a bola foi pra linha de fundo. Bate bem na bola, que temporada faz o Diogo Batista, tem só 20 anos de idade! Tem um bocado de times pelo Brasil de olho nesse jogador, que pertence ao Coritiba! De novo, bola parada! Passamos os 40 minutos! Jaderson, Ligier, no milho de bola do experiente zagueiro, de fora! Experimenta a bola, viaja alta, sem direção! E também tem Jaderson na passagem do Diogo Batista, avançou no campo de ataque, a bola sobrou com ele! Diogo Batista explodiu a bola na defesa! Insistência do Remo, que pressiona na reta final, melhorou na reta final do primeiro tempo, o clube do Remo! Jaderson, calcanhar na bola, Raimar, levou pro fundo, cruzamento por baixo, salva a defesa! Lucas Souza no volta redonda, agora é pressão do Remo! Incrível! Bateu pro gol, salva a defesa! Jaderson na insistência, cruzou por baixo! Bruno Barra! Que pressão! Incrível do Remo! Parece que passou um furacão na defesa no volta redonda! Um vento de 180 por hora, ninguém ficava de pé! E a bola não entrou! E o drible do Diogo Batista, ele deixou dois no chão! Terminou! O que faz a sua inscrição? Perseguido pelo Lucas Souza, encara a marcação! Boa bola, tentou, Raimar! Não sei se ele tentou ali uma triga! Boa bola, deixa o ataque! E agora a volta e vai sair o primeiro cartão parando do jogo, não vê? Não é só a falta mesmo! Se esforçou e conseguiu alcançar! Bom domínio de bola do PV! Encara a marcação! Tocou pra trás, Bruno Silva! Chegou chutando de primeira com a perna esquerda! Nas costas do Ídalo e do Jargerson que aguardavam o cruzamento! O Remo segue pressionando o Pavane e tenta de fora! Explodiu na defesa! O Emerson Ricardo está ao cartão! Velocidade do Ídalo! Na passagem pro PV! O passe foi do Ídalo! A bola pro PV! E encara a marcação! Cruzamento por baixo! Salva Fabrício! Completa Juninho! Pro Remo trabalhando pelo meio! Lá vem pra Vani! Deixou pra trás a marcação! Boa bola pra Diego Batista! Preparou! Bateu! Chega no meio do caminho! Tirando o zagueiro Fabrício! Bola lá na frente pra Bruno Santos! Direita quem joga é o MV! Tem espaço! Acelera! Vai pra cima do Bruno Bispo que acabou de tomar amarelo! Tenta a jogada individual! Corta pra dentro! Ainda MV! Perseguido pelo Bruno Bispo! Leva o Volta Redonda ao campo de ataque! Boa bola pro Esquilo! Trabalhou, dominou! Bateu! Pra fora! Boa jogada! Bem trabalhada! Com a categoria do MV na paciência pra inversão e um bom passe pro Douglas Esquilo! Que chapou essa bola que subiu demais! Batista outra vez PV! Cruzamento pro Ítalo! Fechado demais! Saída precisa do goleiro Jean Drozdi! Goleiro de um metro rapidamente o time do Remo! Avança com o Raimar! Preparou de longe! Chutaço! Essa bola veio queimando! Essa bola veio queimando! Essa bola veio rápida! Dificuldade pra defesa! Espalma pra linha de fundo Jean Drozdi! Levanta o torcedor do Remo no Mangueirão! Olha a distância desse chute do Raimar! Escanteio! E é o Raimar que posiciona pra cobrança! 0x0 o placar no segundo tempo! Raimar! Escanteio! Levantou na grande área! Tentou Rafael Castro! Briga pelo rebote e recupera! Ajudado! Quarto árbitro no cruzamento na grande área! Desvio de cabeça na trave! Voltou! Gol! Não valeu! Não valeu! O assistente está parando o jogo! Marcando irregularidade! Vamos ver! Ítalo um pouquinho à frente! É! Foi marcado impedimento! Foi marcado impedimento do Ítalo! Que visão! Agora o Henrique Silva tá dentro do campo, né? A bola trabalha com o Bruno Santos! A bola voltou com o Bruno Barra! Tentou na velocidade! Contra-ataque! Lá vem a MV! Dispara a MV! Entrou na grande área! Chutou pro gol! A bola vai pra linha de fundo! Volta a retonda! Espera! Aguarda! E prepara o pote! Nesse tipo de jogada pra chegada no contra-ataque!